Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil em Gileo que vos fala e hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no jogo Injustice 2 Hoje vamos falar sobre o Gorila Grodd que é um reconhecido inimigo do Flash, esse Flash que vocês estão vendo aí E como era de se esperar, ele apareceu pela primeira vez na revista do Flash, isso foi em 1959 O Grodd além de ser um macaco gigante com uma força gigantesca também, ele é super inteligente também Só isso já seria o bastante claro para o Flash se preocupar muito com o Grodd Mas além disso, ele também tem poderes mentais extraordinários Ele pode, por exemplo, dominar uma pessoa e até atacar uma pessoa só com o poder da mente E eu já vi uma história onde o Grodd consegue alterar as memórias da pessoa e até entrar e controlar o sonho de uma pessoa Ele é praticamente o Fred Krueger na hora do pesadelo E lembrando para você que chegou aqui no vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha Se você quer ver mais vídeos de Injustice 2 aqui no canal, inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no Youtube Lembrando que eu sou o Léo ou Engileo ou Leonardo Não esqueça de ativar o sininho do lado do botão inscrever-se, aí tem um sininho, clica nele, deixa ele ativado para você ficar por dentro das novidades aqui Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Tem um probleminha aqui, não é um probleminha, é uma característica do Grodd É que o Grodd tem comandos de especiais Quando você está normal e quando você está usando o poder especial dele, quando você aperta o círculo Então olha ali embaixo, não está aparecendo mais Mas tem uma barrinha ali embaixo, onde eu posso ativar o poder da mente Alguns poderes, alguns especiais só vão funcionar quando eu ativar esse poder da mente Isso causa certa confusão mental, porque você tem que decorar os comandos para quando ele está usando o poder mental E os comandos para quando ele não está usando o poder mental Então vai ter golpe aí para cada tipo de situação Caramba, o Grodd só está pegando os poderosos hoje E como é comum com os personagens de HQ, existem diversas histórias que contam a origem do super intelecto do Grodd Tem história que conta que a mente dele foi alterada pela radiação de um meteorito Tem história que diz que o Grodd foi uma experiência de um cientista, por aí vai Isso acontece, por exemplo, na série Flash Mas a história que eu mais gosto é a que conta que alienígenas alteraram macacos da Terra E criaram uma civilização de super macacos O legal dessa história é que ela já explica também a cidade gorila Que é a cidade natal do Grodd, onde vivem os macacos super inteligentes Essa cidade fica no Congo e é protegida por uma redoma que torna a cidade invisível A princípio, o Flash era o único humano que conhecia a localização dessa cidade gorila no Congo, lá na África E você que está procurando esse jogo, dá uma olhada na Evirtua nesse endereço aí www.evirtua.com.br Loja muito confiável mesmo, eles entregam em todo o Brasil Você que não tem seu videogame ainda de nova geração, quer jogar Injustice 2, quer comprar num lugar confiável pela internet Olha aí na Evirtua Legal esse super especial do Grodd, não é? Achei bem bacana Olha só, como é diferente quando eu estou com o poder mental ativado Eu tenho outro tipo de jogabilidade Então você tem que acostumar com os dois tipos de jogabilidade É essa dificuldade de jogar com o Grodd aqui É a dificuldade inicial, né? Depois que você pega o jeito, vai embora Não se dirija a mim Não consigo editar o seu amigável Um defeito de nascença Começou E falando um pouquinho sobre a personalidade do Grodd Ele é um super macaco que normalmente tem ódio pelos humanos E ele também tem uma certa obsessão pelo poder Ele tem total obsessão pelo poder Pra vocês terem uma ideia É normal o Grodd atacar o seu próprio povo gorila Na tentativa de tirar o Solovar do poder O Solovar é o governante da cidade gorila Ele é o rei da cidade gorila Normalmente ele é um ótimo governante O povo gorila no geral gosta muito dele Mas volta e meia O Grodd ataca o rei Solovar Não só pra tomar o poder da cidade Mas também pra tomar a esposa do rei Solovar Olha só que lazarento que é esse Grodd E vocês podem estar achando um pouquinho diferente O meu Grodd Do Grodd que a gente viu aí no anúncio do jogo Injustice 2 Ai meu Deus do céu Ah garoto Defendi O meu tá mais douradinho Eu já troquei aí as partes da armadura do Grodd Inclusive coloquei um chifrão ali Na testa dele E além de trocar as partes aí da proteção da armadura dele Eu também troquei a tonalidade Geralmente ele é mais prateado O meu tá mais douradinho Parecendo aí uma liga de cobre Ou até ouro mesmo Não parece? Eu achei que ficou mais legal assim Ele que quer ser um rei Eu acho que o dourado Combinou mais com o Gorila Grodd Vem cá Capitão Frio Pra lá, pra cá Toma essa, essa e essa Segura aí Garotão Não tem como né Enfrentar um gorilão desse tamanho Ainda com poderes mentais Poderes telecinéticos Não tem como Muito difícil vencer ele Ficou muito bonita mesmo essa armadura E o Gorila Grodd Ele é um belo exemplo De como uma coisa leva a outra Leva a outra e leva a outra Olha só Na simples tentativa De conquistar a esposa Do rei da cidade Gorila O Grodd criou uma máquina Que faria a rainha gostar dele Mas aí ele percebeu Que a máquina funcionava muito bem Nos humanos também E usando essa máquina Ele conseguiu se eleger Governador de um estado americano Olha só Depois ele ainda tentou Ser presidente dos Estados Unidos Mas aí o Flash Impediu que isso acontecesse O Flash Que é o arco inimigo aí O rei do Grodd Que é o arco inimigo do Flash Em muitas histórias O Grodd acaba tendo sucesso em seus planos Tanto que existe uma realidade alternativa Onde o Grodd não só apenas conquistou a cidade gorila Como também ele se torna rei de todo o continente americano Veja só O Grodd Ele é um cara muito inteligente Esperto Uns planos dele dão certo Outros não Mas tem histórias aí Que realmente ele consegue alcançar o poder Isso é numa das infinitas terras Como o jogo sempre fala Infinitas terras Infinitas possibilidades Que realmente ele consegue alcançar Você luta como um Pacha Branca. Gorilla Grodd venceu. E apesar de ser considerado muito inteligente, o Grodd já fez as suas burradas também. Tem uma história em que o Grodd volta no tempo. Nessa história ele vai para o período Cretáceo. O período Cretáceo é o quê? Se eu não me engano, 160 milhões de anos atrás. Então ele vai para o período Cretáceo para destruir o ancestral dos humanos e acabar com a humanidade na Terra. Só que os humanos e os macacos, eles têm um ancestral comum, né? Então se ele tivesse conseguido isso, ele teria destruído os humanos, mas ele teria destruído ele também. Porque ele teria destruído o ancestral comum dos humanos e dos macacos. O Grodd é muito inteligente, mas ele não estudou Darwin não. Ele precisava estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre Charles Darwin, sobre a teoria da evolução. Bom, como é de costume, eu vou deixar vocês aí com o final do combate e da história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito importante e apresenta aí o trabalho do canal para os seus amigos. Eu fico muito grato, muito feliz quando vejo o pessoal compartilhando o vídeo aqui do canal. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! A minha mente é maior. Como você consegue liberar? Eu nasci para reinar. A minha mente é menor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL